O Williams falou assim, pergunta se ele faria um trote ao vivo agora. Faria. Mas depende, né? Liga pra alguém que eu vou passar um trote. Eu fiz um trote no podcast do Dom que eu ganhei uma pizza de graça, que o cara conheceu eu. Caralho. Só que é difícil. Como que faz um trote agora? Ah, eu ligo pro cara e meto o louco. Vamos ver o que que pega. Liga pra alguém. Vocês querem? Por favor. Vocês querem pra pizza? Queijo brilho? É, é um cara que é fã dele. Ah, mas é fã. Ah, mas aí não tem graça, não. Peraí, vamos uma pizzaria aqui em São Paulo. Procura aí, Mítico, vai. Cuidado com o histórico aí. É, bota aí. Ah, velho. Pizzaria... Eu sou solteiro ainda, né? Dá licença. Não, pizzaria os caras desligam, mano. Não desliga, digamos. Eu sou bom. Sério? Sim. Vou confiar em você. Sou bom, vendo. Love, oh my... Só que assim, eu tô me garantindo demais, né? É. Eu vou ter que mostrar um pra... Se você quer quebrar o recorde hoje, quebrou, né? Eu não bati o recorde, mas... Quebrou. Caralho, tá ligando já? Já. Puta, eu nem treinei a voz, né? Nem treinei a voz. Põe aqui. A voz é alta. Oi! Alô? Atendeu e não foi. Quer tentar outra? Treinei a clima. Não, escolhe aí. Love, oh my... Fala uma aí que você compra pizza aí, velho. Você tem mó cara que compra pizza todo fim de semana. O Fudapu, por favor, respeita comigo. Tá bom, desculpa. Punheteiro do caralho. Ah, tô na idade, né? Tá mesmo. Se bater nessa idade, tu é uma vergonha. Eu sei que você bate, meu amigo. Não bato não. Eu sou cartomante, vendo? Não bato não. Eu sou cartomante. Você lê tarô? Sim. Búzios? Sim, eu sei. É uma dúzia por semana e ele é quatro. Nem fudendo. É um desperdício líquido. Vou ter que gritar aqui mesmo? Tudo isso graças a Deus. Tá testando uma noite, hein? Boa noite. Quem tá falando? Daniel. Ô, Daniel. Eu tô querendo comprar uma pizza bem da boa. Quanto que tá, cara? Pizza mais barata? Mais barata tá 28. Tá. Ô, cara. Mais cedo eu liguei pra mulher aí. E aí ela tinha falado comigo porque eu tô com problema social. Ela tá aí, cara. Não, só tá eu hoje aqui. Ixi, cara. Que pena, meu. Mas quanto que tá a pizza de peperoni mais frango calabresa? Meio a meio? Você quer? Isso, meu. Acho que você tá me entendendo na parada, né, meu trota? Cara, papo de bandido pra bandido. Você vai me passar essa pizza de graça ou nós vai entrar numa confusão, meu parceiro? Eu sei teu endereço, cara. Pra eu chegar aí com uma ponta... Não vou nem falar o número, que você já tá ligado na noção. Você vai me passar essa pizza ou não vai, meu parceiro? Eu não posso não, moça. Ah, então eu vou entrar numa petambulância. Ô, Gominho. Você vai me passar a pizza ou não vai? Não, eu não posso usar a pizza, não. Rapaz, qual que é teu nome? Entendi. Você sabe que você é obrigado a me dar teu nome, né? Qual que é teu nome? É Daniel. Ô, Daniel. Se você não mandar uma pizza, qual que é o nome da pizzaria? Ah, entendi. Você conhece gasolina, cara? Não, ameaça. Não pode ameaça. Não quero mais. Tchau, trouxa. Não quero mais também, não. Ah, o cara não quis, ele não conheceu, viado. Trote mais aleatório. You hurt me. Você sabe que você tem que falar o seu nome. Eu humilhei o cara no final, não quero mais. Você sabe, Gêmeo? Salve, salve você que tem vontade de ganhar dinheiro através do YouTube. Sabia que é possível fazer isso sem precisar mostrar o rosto e com poucos inscritos? Eu aprendi a fazer isso somente escutando o que esse cara fala. E se você quer um desconto para fazer parte do treinamento Viver de YouTube, acessa o primeiro link da descrição, que é por tempo limitado. Tamo junto.